E aí pessoal, beleza? Abraço a todos aí do canal Isaac Sobrinho. Pessoal, hoje eu tô aqui ó, com a PCP BIMA, BIMA TIF 1338, que é de coronha de madeira, né? Essa é carabina linda. Pessoal, e hoje eu vou fazer o teste aqui, pra vocês conhecerem e saber mais um pouco sobre ela. A BIMA, ela tem aqui como você regular com o parafusozinho, com o parafuso não, com a chave, a potência dela deixar no máximo e no mínimo, né? Acabei de voltar aqui com a chave, né? Coloquei no mínimo, né? A gente vai saber quanto que ela vai dar no mínimo em velocidade. Eu tô aqui com o cronógrafo, eu vou dar um tiro com ela e a gente vai saber. E depois eu vou fazer o teste no máximo dela, pra saber quanto que ela vai alcançar no máximo. Tá ok, pessoal? O cronógrafo já tá aqui ó, tá ligando ele aqui. E a gente vai saber a velocidade dela aqui. Vou dar um pausa aqui, pro nosso amigo Mantuiu filmar, e vou dar o tiro aqui pra vocês verem. Aqui pessoal, vou dar o tiro agora pra vocês verem qual a velocidade. Tá dando pra vir lá? Tá aí, vamos lá? Chumbo de 1 grama, viu pessoal? 53,2 metros por segundo, viu? Tá vendo aí? Esse é o mínimo aqui da carabina BIMA, olha pessoal. Quase não joga o chumbo, viu? E agora vamos regular aqui pro máximo, viu? Já já eu volto, vou dar um pausa aqui. Pronto. Pessoal, agora eu já regulei aqui ó, a regulagem dela. Bota aqui, Betoinho. É aqui ó, você pega essa chavezinha, você aumenta. Sentido horário, ela aumenta a potência dela no máximo. Sentido antiorário, ela diminui a velocidade dela, né? E agora, o que que eu fiz? Rodei no sentido horário, pra colocar na velocidade máxima que ela pode alcançar. Ela tá com chumbo de 1 grama. Então, pedi pro Mantuiu ali filmar ali, pra enxergar o cronógrafo. Tá aí, o primeiro tiro, com a velocidade mínima, deu 53,2 metros por segundo. Vamos agora pra velocidade máxima da Bima? Aí galera, 253,3 metros por segundo, viu? Essa aqui é a velocidade máxima da Bima, que ela alcançou com chumbo de 1 grama. E a gente fez o teste aqui. Aqui é pra vocês verem, realmente, se tem alguma diferença no mínimo e no máximo. E deu pra ver, né, pessoal? 200 metros a mais, no máximo aí. Uma velocidade muito boa mesmo. Que dá pra fazer bastante estrago, viu? E aqui, ó. Essa é a Bima. Essa aqui é do nosso amigo Vantuiu. Ele ganhou no grupo Isaac Rifas, né? E a gente tá fazendo aqui esse teste pra colocar aqui pra vocês no canal, pra vocês conhecerem mais um pouco sobre essa carabina. Uma carabina muito boa. Ela tem autonomia, pessoal, na velocidade média, de 60 tiros, viu? 60 tiros. Eu já fiz a autonomia dela, então, por isso que eu tô dizendo. Essa aqui é a de coronha de madeira, né? Temos a de coronha de polímero também, tá certo? Ela tá... Acabamos de carregar ela, ó. Ela tá com 180 bar, né? Alcançou 253,3 metros por segundo. Ela tem uma carabina muito bonita, né? E é mais um teste pra vocês aí do canal Isaac Sobrinho. Pessoal, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de dar um joinha, dar um like, porque muita gente tá só assistindo os vídeos e não tá se inscrevendo, tá bom? Chegamos agora aos 2 mil inscritos. Passamos aí dos 2 mil inscritos e conto com vocês pra se inscrever no nosso canal, pra gente, se possível, todos os dias ou toda semana, tá divulgando aqui um vídeo pra vocês. Valeu, galera. Um abraço, viu?